Mais de 62 mil piauienses entraram no mercado de trabalho no terceiro trimestre de 2023. 5% maior do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da PNAD e do IBGE. Entre as atividades que mais geraram novos postos de trabalho, está a agropecuária, com 40 mil vagas, a indústria e os serviços domésticos. Então, é um movimento positivo, no sentido de que aumenta o nível de ocupação. Também é positivo que mais pessoas entraram no mercado de trabalho. Então, parte dessas pessoas foram incorporadas pelo mercado de trabalho, parte delas ficaram desocupadas. Das 71 mil pessoas que ingressaram no mercado de trabalho piauiense, 62 mil estão oficialmente contratadas. O número de desocupados ainda é alto, 142 mil no terceiro trimestre. Hoje, o Piauí tem 1 milhão 440 mil pessoas no mercado de trabalho formal. No Brasil, 99 milhões e 800 mil pessoas estão ocupadas. A taxa de desocupação é de 7,7%. A PNAD é a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, a pesquisa do IBGE domiciliar, amostral, que ela sai, o entrevistador vai de casa em casa, naqueles domicílios selecionados, e é realizada a entrevista. A ocasião que vão ser feitas as perguntas do questionário referente ao mercado de trabalho e renda. A CIDADE NO BRASIL